Música Salve a natureza, seja bem vindo ao canal do Bicho Paulistano Eu sou o Tomás Giroto E no vídeo anterior nós fizemos o descongelamento da presa Agora nesse vídeo nós vamos oferecer ela a serpente E existem algumas coisas que a gente tem que se ligar antes Porque são muito importantes, são detalhes Então vamos a eles O primeiro detalhe que é muito importante É que o animal vai ser alimentado aqui, dentro dessa caixa Pra quem se lembra, essa caixa aqui foi a caixa que ele veio Pois é, nós fizemos um vídeo buscando a serpente no aeroporto Adquirindo uma serpente legalizada, se você quiser ver E é aqui nessa caixa que eu utilizo ainda, enquanto ela ainda é pequena Pra alimentar, né? E o mais importante é que eu tô tirando ela do recinto Então quando eu for colocar a mão dela no recinto Ela nunca vai pensar que é hora de comer Ela tá acostumando a se alimentar somente na caixa de alimentação, no caso Que também pode ser usada como caixa de transporte Depois eu vou ensinar isso em um outro vídeo, tá bom? Uma outra coisa, um outro motivo que é bom a gente alimentar o animal sempre fora do recinto É que no meu caso, por exemplo, eu uso terra Então evita dela estar ingerindo algumas partículas Aqui dentro só vai ter um papel higiênico, papel toalha, um jornal no fundo Pra não sujar totalmente, não molhar a caixa totalmente Mas não tem risco nenhum do animal ingerir nenhuma partícula Outra coisa que é muito importante é isso aqui A pinça, você vai dar um animal que tá quentinho Só que a sua mão também tá quentinha Você não sente porque é natural, tá sempre assim, né? A menos que eu tô doente Se você oferecer a presa com a sua mão Ela vai ver tudo ali como uma coisa só, praticamente Então existe a grande possibilidade dela morder a sua mão Já aconteceu isso comigo, eu aprendi assim Inclusive com uma dessas aqui, uma epicrates O bicho enrolou até aqui na minha mão Foi engolindo até ele perceber que não era uma presa Já tinha tomado várias agulhadas, tá legal? Não foi nada agradável É por isso que eu sempre aconselho a pinça E por último, nosso ratinho aqui do vídeo anterior Agora eu já abri o saquinho, entrou um pouco de água Eu também faço isso pra ter certeza que a serpente vai se hidratar também Além de se alimentar E a questão é, por que eu tô dando um animal morto? Eu não vou entrar em maiores méritos Mas a minha explicação é muito simples Eu trabalho com educação ambiental Então eu não quero fazer com que esses animais Estimulem ainda mais esse instinto de caça, de bote O que eu poderia fazer de vez em quando É utilizar um alimento vivo como uma forma de enriquecimento ambiental Porém, na maioria, 99% das vezes que eu alimento aqui as cobras É com o animal já pré-abatido Ele vem assim já no lugar que eu compro Então agora chega de papo e vamos alimentar o Sr. Mickey Vem pra cá Nossa estrela do canal, o Gol Pobre Que vai fazer as imagens aí mais próximas Já está na ativa Eu vou pegar aqui o animal Com a pinça Pela cauda Porque a serpente tem a tendência de se alimentar Sempre da cabeça pela orientação do pelo Facilita na hora de entrar Na hora que estiver engolindo o animal Vamos lá Gol Pobre O Gol Pobre Já está aqui na sua função Mickey Papai garoto Ele sente o cheiro Eu vou tirar o bicho pra fora Um pouco pra vocês verem O bote Está acontecendo É uma serpente que se orienta também pelo calor Por isso que está Ela está sendo atraída Olha aqui Lá vem Aí Olha a construção Isso é muito importante Praticamente toda serpente vai fazer isso Toda serpente constritora Toda serpente que você puder ter em casa Com a devida legislação Porque são animais que não tem veneno Então é natural Ela pensar que a presa está viva E fazer essa construção Tá bom? E se você quiser ver essa alimentação com mais detalhes Também vai ter um outro vídeo aí Que você pode acessar na descrição Agora pessoal Chegou o último momento Tem gente que não gosta nem de pegar na serpente Depois que ela comeu Eu sempre acostumo os meus animais desta forma Se eles sabem que não importa se eles comerem Eu posso pôr a mão neles Que não vai acontecer nada Até porque é só pra um momentinho muito breve Aí eu consigo dar bastante apoio pra ele Olha como o animal fica né Vou levar um tempinho pra digerir Vai lá meu garoto Vai pra sua casa Isso A partir daí você se vira né Pronto Está aí Solto Aê Terminamos Assim termina a alimentação da serpente E mais Aquilo que eu falei Garanta que ela está defecando bem Daqui a uns 10 dias Se acontecer alguma coisa Leve o animal a um veterinário Tá certo? Esperamos que você tenha gostado Aprendido aí um pouco Sobre a alimentação desses bichos Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo Curta Inscreva-se no canal E a gente se vê no próximo Salve a natureza Terminamos E aí 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 O que é isso?